Kenjin Sensei Academia. Aprenda a falar japonês com seus animes favoritos de uma maneira fácil e rápida. É só clicar no link na descrição. E o primeiro anime dessa lista é um anime muito bom, que tem uma história bem engraçada. Tem até um pouquinho de comédia voltada no meio escolar, chamado Nozaki Kun. Pra você que não conhece esse anime, é um anime... Eu não entendi. Até o C, mulher. Que no momento que ela vai se declarar pro seu amado, ela chega perto dele e começa a declarar. É assim, banana toda e não consegue expressar sentimento e ele interpreta de outra forma. O nome desse anime é Nozaki Kun. E essa história é realmente dessa forma. Ela é apaixonada por um rapaz ali, vai se declarar e não consegue. E ele acaba interpretando que ela é uma fã dele, porque na verdade ele é um escritor de mangá ali, pessoal. Ele faz vários mangás ali, de menininhas e tal, bem legalzinho. E aí ele interpreta que ela é uma fã. Ele vai e ele faz tipo, como que se fala, um autógrafo. E dá pra ela ali, esperando que ela fique feliz e tudo. E ele contrata ela pra ser sua assistente. E a história vai se desenrolando ali, os dois ficando juntos, tem um grupo de amigos e tal. Até que vai desenrolando aquele romance bem bonitinho. Os dois indo trabalhar junto ali e colocando ela pra colorir os desenhos ali. E ela quer expressar, não consegue. E ele é meio burrão quanto a isso. Ele é meio devagar, tranquilão. O foco dele é só produzir o mangá dele, o sonho dele. E ele acaba anotando. E no desenrolar da história, vai acontecendo uma história muito linda, engraçada, que vale a pena você conferir. Se você não assistiu esse anime, dá uma chance pra ele, que ele é muito bom. É um anime bem curtinho, rápido de você ver. Se não me engano, acho que é 12 episódios, um pouquinho mais, talvez tenha algum material extra. Mas vale a pena você conferir. Se você já assistiu, deixe aí embaixo nos comentários o que você achou desse anime. E aí